O que você vai ver agora é uma cena covarde e impiedosa. No topo da imagem, um estudante rendido por dois assaltantes de bicicleta. Os bandidos exigem o celular da vítima, que tenta evitar o roubo, mas o jovem é baleado. Ele corre até a calçada e cai ferido. Um criminoso escapa do local, enquanto o comparsa pega o celular da vítima e também foge em seguida. Foram dois tiros, que acabaram com a vida de Matheus Gomes de Almeida, de 18 anos. É um menino que tinha tudo para ter um futuro brilhante. Muito inteligente, gostava de estudar, não fazia nada de errado. Matheus levantou cedo. Era um dia importante. Tinha terminado o trabalho de conclusão de curso e entregar para os professores. Fim de mais uma etapa de estudos. Então, pegou a boa companheira, a bicicleta, e saiu. Mas não demorou muito. Os pais receberam a pior notícia. Eles enquadraram ele. Por causa de um celular, levar a vida do meu filho. Mas eles vão pagar. Cedo ou mais tarde, a polícia vai pegar eles. Matheus chegou a ser socorrido, mas morreu quando deu entrada no hospital. O crime aconteceu em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. O estudante foi morto a poucos metros da casa, onde morava com os pais, no bairro Travessão. Uma revolta grande para quem convivia com os jovens.